Rapaziada, é o seguinte, antes de começar esse vídeo aqui, queria passar um recado aqui para os inscritos, mano. Primeira coisa, eu queria agradecer a todos vocês, bater uma meta aí de 10 mil inscritos, mano. Eu queria agradecer muito de verdade a cada um de vocês. A segunda coisa é o seguinte, quero trazer um conteúdo novo aí para o canal, que é o quê? Respondendo perguntas dos inscritos, mano. Eu recebo muitas perguntas aqui e eu queria trazer um conteúdo diferenciado para estar respondendo essas perguntas. Bom, e aproveitando aqui o novo recurso do YouTube, mano, você pode estar comentando aí, fazendo um comentário diferenciado. Se você pegar aqui, logo embaixo do vídeo, tanto no celular como no computador, vai estar aparecendo aqui um novo jeito de comentar que é o Valeu Demais. Mostre o seu apoio com Valeu Demais. Você clica aqui, mano, você pode estar fazendo uma doação aí de 2, 5, 10 ou 50 reais. Você vai estar deixando um comentário aí diferenciado, mano, além de ajudar muito aí o canal. Então, nesse campo aqui, você pode estar fazendo a sua pergunta. Você pode perguntar qualquer coisa, mano. Se você tem alguma dúvida no jogo, você tem alguma dúvida de aparelho, de celular, você quer me fazer uma pergunta pessoal, mano. Sei lá, quantos anos que eu tenho, se eu sou casado, se eu sou solteiro, enfim. Você pode perguntar qualquer coisa. Ou você pode estar mandando um salve também. Eu vou pegar todas as perguntas e vou fazer um vídeo respondendo. Quero fazer, mano, um vídeo toda semana respondendo vocês. Vai depender do feedback de vocês. E estou aproveitando aqui também para testar a nova ferramenta. Então, se você tem alguma dúvida, já aproveita nesse vídeo aqui e já faça a sua pergunta. Nesse vídeo aqui, eu vou passar para vocês aqui o segredo do Armeiro. Você vai conseguir fazer qualquer classe para qualquer arma do jogo, beleza? Se você quer saber mais, fica no vídeo aí e bora lá. Bom, rapaziada, é o seguinte, mano, o COD está implementando aí de pouco a pouco o Armeiro 2.0. Então, está chegando muita coisa interessante. Já veio o novo acessório para HBR. Chegou o novo acessório para K47. Então, nesse vídeo aqui, vou passar para vocês aqui o macete, o segredo do Armeiro. Você vai conseguir montar qualquer arma, você vai conseguir fazer qualquer classe para qualquer arma, sem precisar ficar refém aí de vídeos de classe de armas, beleza? Vamos estar utilizando aqui, ó, a nossa AK-47 Mítica como exemplo. Rapaziada, a primeira coisa aqui, eu quero falar para vocês o seguinte. Para você que é novo aí, começou a jogar o COD agora. No Armeiro, você vem aqui, ó, em armamento, beleza? Você clica aqui na sua arma. Vamos dar o exemplo aqui da AK-47, você clica em Armeiro, beleza? Aqui no Armeiro, você consegue montar a sua classe. Se você quiser, mano, o próprio sistema já indica aqui algumas classes para vocês. É só você clicar aqui, ó, nessa luzinha, nessa lâmpada amarela. Então, ela indica três classes aqui para a AK-47. Uma classe focada em estabilidade e resistência, uma classe focada em mira e controle, e uma classe focada em mira rápida. É só você estar equipando, mas aqui, ó, o mais interessante que você pode fazer aí, ó, a sua própria classe. Vamos lá. A primeira coisa que você precisa saber é o seguinte. Você quer uma classe focada em que? Movimento, precisão, alcance. A primeira coisa que você precisa saber. Não, eu quero uma, eu quero uma classe, por exemplo, focada em precisão. Você vem aqui, ó, cada item, cada equipamento aqui, ó, ele tem aqui do lado esquerdo, aqui embaixo, os pontos positivos e os pontos negativos. Você vai precisar prestar muita atenção na descrição de cada acessório. E do lado direito, ele vai dar aqui para vocês aqui, ó, a porcentagem de cada item. O dano, a precisão, o alcance, cadência, mobilidade e controle. Então, o seguinte, nada melhor que a gente montar uma classe aqui para estar explicando para vocês. Desse jeito, você vai conseguir fazer qualquer classe. Primeiro, vamos lá. Vamos focar numa classe aqui, ó, de precisão, rapaziada. Presta muita atenção aqui, ó. Precisão. O que que você vai focar aqui na classe de precisão? O principal aqui, mano, é dispersão de balas, beleza? Porque dependendo da arma que você tiver, quando você estiver atirando, a bala espalha muito. Então, se você, você vai focar na dispersão, menos dispersão de balas, beleza? Você pode estar focando aí em hipfire, beleza? Menos dispersão de balas no tiro livre, que é o hipfire. Ou então, menos dispersão de balas ao mirar, que é quando você puxa a mira. Então, vamos lá. A primeira aqui, ó, o primeiro item, o primeiro acessório é o cano, beleza? Vamos estar usando aqui, ó, essa empunhadura GRU Combo. Por que que eu utilizei e por que que eu escolhi essa empunhadura? Porque é o seguinte, ela vai me dar menos 40% de dispersão de balas ao mirar. Então, é muita coisa, mano. Vai diminuir 40% de dispersão de balas ao mirar. Então, a minha precisão vai aumentar muito. Por isso que eu escolhi ela, beleza? No caso aqui, a gente tá focado em precisão, beleza? Vamos aqui, próximo. Coronha. A próxima aqui, mano, ó. Eu foquei aqui, ó. Eu escolhi coronha de ataque Nip. Que é exatamente essa que está. Por que que eu escolhi? Porque ela vai me dar menos 7% de dispersão de balas ao mirar. Então, vai aumentar mais ainda a minha precisão. Além disso, ela vai me dar menos por cento de reação de acerto e menos 6% de recuo horizontal, beleza? Nota que se eu mudar pra outra coronha, pra outra coronha, repara que aqui no lado, no lado direito, a minha precisão vai cair, beleza? Aqui, ó, ela tá com 89, com a coronha de ataque Nip. Se eu colocar, por exemplo, sem coronha, ela vai cair pra 78%. Pra 78% de precisão. Então, a melhor aqui é a coronha de ataque Nip. O próximo aqui, ó, é o laser. Eu escolhi o laser 5MW Nip. Por que? Ele vai me dar menos 17% de dispersão de balas de tiro livre. Que se por um acaso, se eu precisar usar o hipfire, eu vou ter ainda menos 17% de dispersão de balas no tiro livre. No caso, aquele tiro que você não puxa a mira, beleza? Você dispara livremente. Ainda ele vai me dar, vai aumentar aqui o meu hipfire. Próximo aqui, rapaziada, é o cabo, beleza? Qual que eu vou escolher aqui? O cabo é fita aderente granulada. Cadê ela? Essa daqui, ó. Fita aderente granulada. Aqui ela vai me dar menos 11,6% de dispersão de balas ao mirar. Repara que ela aumentou minha precisão pra 91%. Eu amo tá equipando ela aqui, beleza? E por último, seguinte. Sobrou aqui, ó. Sobrou um item, um acessório. Você pode estar escolhendo uma lente, beleza? Ou... Eu não escolhi a lente porque essa skin da AK-47, ela já vem com a mira, beleza? Você pode estar escolhendo uma mira, ou então você pode estar escolhendo aqui, ó. Essa munição de calibre 5.45. Porque ela aumenta a cadência da arma. Quer ver, ó. Repara pra vocês verem. Ela vai aumentar aqui, ó. De 55 pra 58, mano. Porque a cadência da AK é um pouco baixa. Então, você pode estar escolhendo essa daí. Então, rapaziada. Estão vendo aqui que se você prestar atenção, se você ler, se você pegar o macete aqui dos acessórios, mano. Você consegue fazer qualquer classe, beleza? A próxima classe que a gente vai montar aqui, ó. Vai ser uma classe focada em controle, beleza? Quando a gente fala controle, a gente vai falar... Tá falando o quê? De recuo da arma. Quando você atira, a tendência da arma é ela subir a mira, beleza? Ou então, ela ir pra mira pra um lado ou pro outro, beleza? Que a gente chama de recuo vertical e recuo horizontal. Então, a tendência da arma é ela puxar pra algum lado. Então, a classe de controle, pra você controlar mais a sua arma, o recuo da arma, beleza? Então, primeiro acessório aqui do nosso controle é o cano, beleza? Vamos continuar aqui, ó, com a empunhadura GRU Combo. Por quê? Porque ela vai dar menos 25% de recuo vertical, que é o recuo quando a arma sobe. Ela vai dar menos 10% de recuo horizontal quando a arma vai pra um lado ou pro outro. O melhor desses aqui pra o controle é essa empunhadura. Lembrando que é o novo acessório aí que chegou pra cá, 47. 47, coronha, beleza? Pra, pro nosso controle aqui, ó, vai ser a coronha de ataque MIP, beleza? Que ela vai dar aqui, ó, menos 6% de recuo horizontal, beleza? Ela vai dar mais controle aqui pra nossa arma, rapaziada. No laser aqui, ó, eu deixei o laser 5MW MIP, porque ele não vai mudar o controle, mas é um dos melhores aqui que eu acho para o laser. Agora é o seguinte, no cabo, mano, no cabo aqui, ó, a gente vai mudar pra fita aderente em borrachada, beleza? Porque ela vai dar menos 13,12% de recuo vertical. Vamos tá equipando aqui. Bom, a próxima aqui, ó, é a munição. A munição, eu vou deixar aqui, ó, calibre, é, munição de calibre 5.45, porque ele vai me dar menos aí, ó, 5% de recuo vertical, beleza? Além de aumentar a capacidade do carregador e aumentar a cadência. Tá vendo, rapaziada, aqui? Todo, todo o acessório que eu coloco aqui, ó, ele tá diretamente ligado ao que eu quero, beleza? Se eu quero controle, eu vou focar no recuo da arma, beleza? Então, tudo, tudo, tudo é feito minimamente pensando no que eu quero. Se eu quero velocidade, se eu quero controle, se eu quero precisão. Vocês prestem atenção. Se você dominar isso, você vai conseguir fazer qualquer classe, mano, pra qualquer arma. Eu dei o exemplo aqui, ó, da AK-47, mas você pode fazer pra qualquer arma, mano, pra qualquer arma. Lembrando aqui, ó, vou dar mais uma outra dica aqui, ó, bem rápida, pra movimentação. Rapaziada, a movimentação é a mesma coisa, mano, não vai mudar. Vamos colocar aqui, ó, cano leve, curto, MIP, quer ver, ó? Cano leve, curto, MIP. Ele vai me dar aqui, ó, menos 16% de tempo de mira. Movimentação, tá ligado direto com o tempo de mira. Beleza? Velocidade de movimento, rapaziada. Então, ó, movimento, é o que? Movimentação, eu quero aumentar a minha movimentação. Tempo de mira, é movimentação. Velocidade de movimento, é movimentação. Tempo de mira, beleza? Então, coloca aqui, ó, cano leve, curto, MIP, beleza? Coronha, mano, coronha, pra movimentação é sem coronha, rapaziada. É que ela vai dar, ela aumenta aqui, ó, o tempo de mira. Ela aumenta a velocidade de movimento. E ela aumenta a velocidade de movimento de mira, mano. Tá vendo que tá tudo ligado, rapaziada. Tudo ligado aqui, ó, a movimentação, beleza? Agora aqui, ó, laser. Laser 5MW MIP, beleza? Ele vai dar aqui, ó, menos o que? 25% atraso entre correr e atirar, beleza? Você tá vendo, correr, atirar. Então, tá tudo ligado, mano, a movimentação, beleza? O próximo aqui, ó, no cabo, vocês vão colocar aqui, ó, fita aderente pontilhada. A fita aderente pontilhada, ela vai dar menos 5% de tempo de mira. E ela vai dar menos 5%, menos 15% de atraso entre correr e atirar. Então, tudo, tá tudo ligado à movimentação. E agora é o seguinte, você vai dizer, desequipar aqui, ó. Deixa eu desequipar aqui, ó. Desequipar essa munição. E o seguinte, pra movimentação, mano, tem uma vantagem aqui, ó. Que é a vantagem em mãos leves, beleza? Cadê ela aqui, ó? Cadê ela passou aqui, ó? A vantagem em mãos leves, ela vai dar menos 5% aí de tempo de recarga, beleza? É só você tá equipando. E, rapaziada, isso aqui vai valer tanto pro MJ, tanto pro BR, beleza? Se você conseguir dominar os macetes aqui do armeiro, você vai conseguir fazer qualquer classe, beleza? Focada em movimento, focada em alcance, precisão. É só você tá prestando atenção aí no que diz, né? No que tá dizendo aí os acessórios. E, mano, é muito tranquilo aqui de fazer classe para o COD Mobile. Então, se você gostou do vídeo, se te ajuda de alguma forma, deixa aquele likezão aí. Se é novo, mano, já aproveita, se inscreva no canal pra não perder os conteúdos. Vou ficando por aqui. Um forte abraço, valeu, é nóis, fui!